E aí, manos, de boa é o seguinte, rapaziada, tamo aqui no StarTowerDefens, tá ligado, cara? Pra simplesmente testarmos aqui a última personagem dessa última atualização, né? Que no caso, é essa personazinha daqui, que pelo que eu entendi, o nome dela é Atalanta Alter, tá ligado? Algum coisa a dizer com isso, mano, enfim, ela é uma personazinha aí, meio que do anime de Fate, rapaziada. Eu não sei se é exatamente do anime de Fate ou se é do jogo de Fate, porque pra quem não tá ligado, o anime de Fate é baseado em um jogo, se eu não me engano, né? Mas, enfim, ela é uma personazinha de Fate e pra poder pegar ela, a gente só consegue aqui através de Trade, tá ligado, cara? Porque meio que não tem mais como pegar essa personagem, tá ligado, cara? Ou seja, a gente só consegue ela de Trade ou pra quem pegou aí a Pumpkin 1, enquanto tava rolando o evento de Halloween, tá ligado? O cara, literalmente, só fazer aqui uma taskzinha diária, pelo que eu entendi, tá ligado, cara? Mas, enfim, rapaziada, tamo aqui pra testar essa personagem, tá ligado? Então, antes de tudo, eu já deixo o like se inscreve no canal também pra dar com a moral. E agora sim, bora aqui, bora testar ela, tá? Inclusive, eu peguei ela de Trade, né, obviamente, porque eu não consegui fazer aqui a taskzinha meio que diária, né? Eu não tava jogando nesse tempo, mas, beleza, cara. Ela tá aqui no level 1, tá ligado? E ela já começa com uns 7.5 medidamage, pelo 9 segundos, 40 de range, custa 500 pra poder colocar. Ela buffa aqui, Godlike Power, tá ligado? Interessante. Ah, ela tem Blessing aqui também, tá? Ó, dando uma olhadinha aqui no Blessing dela, mano, a gente foi com dois rabos aqui, aparentemente. Beleza, tá ligado? E fica também com o arco roxo e preto, né, mano? Pelo que eu entendi dessa personagem rapaziada, ela é, tipo, uma personagem alternativa da Atalanta, tá ligado? Que é outra personagenzinha aqui, inclusive, eu nem sei se a gente tem aqui. Meio que não está, né, mano? Mas, enfim. É isso daí, né, cara? Vamos entrar aqui, então, na área de training pra gente poder testar ela 100% e ver se ela tá boa ou não, tá ligado, cara? Pela dificuldade que foi de pegar ela, mano, eu acho que ela não vai dar tão boa, não, tá ligado? Foi como eu falei, né, mano? Era task diária que não eram lá essas coisas de difícil, não, tá ligado? Mas, beleza. Vamos vir aqui na nossa área de training e vamos testar ela 100% pra gente tirar aí as nossas próprias conclusões. Bom, rapaziada, já estamos aqui na área de training, tá ligado? E já vamos começar colocando ela por aqui. Deixa eu só ativar aqui as cutscenes e os high effects também pra gente poder ver tudo 100%, né? Eu não sei se ela tem cutscene, mas... Ok, vamos colocar ela aqui e já vamos dar uma olhada no seguinte, mano. Ok, aparentemente, beleza. Dá pra colocar várias. E dá pra vender aqui suavão. Ok, ela tem aqui o elemento dark e também custa aqui 500 pra gente poder colocar, tá ligado? Ela tá começando aqui com 8k, mano, por conta do buffzinho da Idol que buffa aí as mulheres, digamos assim, tá ligado? Com tag girls, né? Então, beleza. 8k de início, 9 segundos SP, a 4K rende, mano. Por enquanto, nada demais, tá ligado? Realmente, nada demais. Inclusive, vamos colocar aí aqui já os carinhas com 100k de vida, eu acho, né, mano? 100k de vida ela já deva dar conta, tá ligado? Muito provavelmente, mano. Espero que ela dê conta, pelo menos. Vou vir aqui, ó. É, 100k de vida. Vou olhar a gente aqui agora no ataquezinho dela. Espero que não esteja bugada, mano. Ok, o ataquezinho dela, ela literalmente dá um tiro aqui com o arco e nada mais, tá ligado? É literalmente apenas isso. Ela começa aqui também com a área de icône e beleza, né, mano? Deixa eu dar uma olhada na modelagem também, né, mano? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. A modelagenzinha dela tá interessante, bem bonita, tá ligado? Olha a paradinha aqui, ó. Parece que ela é tipo uma raça de gato, mano. Sei lá o que é que é isso, tá ligado? Tá, beleza. Eu curti. Essa é a modelagenzinha bem interessante. Vamos vir aqui, então. Tá dancando aqui, só que ela não tá me dando tão bem, não, tá ligado? Vamos dar a nossa primeira upgrade, então, que ela vai aumentar aqui o damage pra 38k. E agora ela já tanca ele até que é um pouquinho fácil. Qualquer coisa, se a gente vir aqui e colocar outro, tá ligado? Inclusive, ela tá bem barata, tipo... É 500 pra poder colocar. Daí a primeira upgrade é 3.5. Ou seja, 4 mil a gente já derrota Powerful 1. Só que a próxima upgrade já custa 7.5 mil, tá ligado? Então, tipo, a gente custa mais ou menos aí uns 11, 12 mil no máximo pra poder colocar ela derrotando Powerful 2, tá ligado? E pelo que eu tô vendo aqui, aparentemente ela é ground. Não faz sentido isso porque ela tem um arco, tá ligado? Realmente não faz o menor sentido uma personagem que tem um arco ser ground e não um air, né? Mas beleza, né, jogo? Vai entender, rapaziada. Vamos vir aqui, então, e vou colocar mais um carinha. E vamos dar o seu próximo upgrade, que ela vai aumentar o damage, aumentar o range e ganhar um novo ataque, que é o Alter Catastrophe. Tá ligado? Basicamente isso. Então vamos ver aqui, então, o seu upgrade. E beleza. Agora ela virou aqui, literalmente, mano, um morteiro gigantesco. Isso daqui poderia ser até um Falleer, hein, mano? Se diminuir um pouco essa range aqui pra uns 50, 40, 30, vai uns 30 de range. Seria muito bom tacar em Falleer, tá ligado? Mas beleza, mano. Essa ringezinha muito, muito boa. Tá tancando ali o carinha agora fácil. A gente vai ter que colocar aqui, então, um milhão de life, tá ligado? Acho que isso aqui é 100k, na verdade. Ah, não. 100k era o que tava, né, mano? É, agora provavelmente é um milhão de life. É, realmente, um milhão de vida. Enfim, no seu próximo upgrade, ela vai aumentar aqui bastante o damage. Então vamos vir aqui, beleza, né? Já temos aqui o upgrade. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no ataque dela, mano. Porque, tipo, o primeiro, ela só dá um tiro, né? Tipo, roxo pra frente. O segundo, ela faz a mesma coisa, só que dessa vez faz uns efeitos diferentes, tá ligado? É, como se a flecha batesse e meio que se espalhasse, assim, as partículas de magia, eu acho, mano? De energia. Seja lá o que for isso, tá ligado? Então, beleza, cara. Enfim, no seu próximo upgrade, rapaziada, ela vai aumentar bastante o damage. Vai aumentar o range. Vai ganhar aqui um novo ataque já, que é o Tauropoulos, tá ligado? Aparentemente é isso. Vamos vir aqui, então. E tá lá, mano. Tá com 100 de range e virou, literalmente, aqui uma 4e. Ela aqui agora tá compensando pra caramba. E o seu ataque também tá muito sinistro, mano. Mas o que, cara? Curti, cara. Curti o Tauropoulos aqui direito, mano. Pelo que eu tô vendo, ela joga uma flecha pra cima. Ela faz esse ciclo mágico aqui. E ficam caindo várias e várias flechas de cima, tá ligado? Curti, mano. Vou falar pra vocês. Eu achei que a gente não teria ela 4e, tá ligado? Em nenhuma das suas formas. Mas, aparentemente, tivemos sim, cara. E o seu próximo upgrade já é um upgrade meio que pra gente derrotar aí os caras do Infinity, né? Porque é um upgrade que custa quase 2 milhões. Só que ela pega híbride, tá ligado, cara? Ou seja... É, é uma romana, mano. É um upgrade muito caro pra poder pegar híbride, tá ligado? Ela já deveria começar com uma aérea, como eu falei pra vocês, né? Mas, beleza. Vamos vir aqui, então. Upgrade. E tá lá. Upgrade máximo, dando 1.44 milhões de damage. Lembrando que ela tá level 1 a cada 9 segundos e com 100 aqui de range, tá ligado, cara? Mas, bom. Vou falar pra vocês, cara. O que eu esperava mais, tá ligado? Eu esperava um pouquinho mais aqui do damage desse personagem, tá ligado? Cara, 1.44 milhões, tudo bem. Tá level 1? Beleza. Mas, mano... Era pra estar um pouquinho mais, tá ligado? Era pra estar um pouquinho mais. Se bem que é. Foi fácil pra conseguir ela, entre aspas, né? Pra quem jogou no Halloween. Então, dá até pra entender, mano. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui agora em todos os ataques dela detalhadamente, né? Pra gente não ver direito. E beleza, né, mano? Vamos colocar aqui nesse carinha... Sei lá, com essa quantidade de vida aqui. Eu achei o suficiente, né? Ou será que não, tá ligado? Ok. Não é o suficiente, não, mano. Isso aqui é 2 milhões apenas. Vamos vir aqui, então, 10. 10. Vamos colocar aqui 10 milhões, tá ligado? E vamos dar uma olhadinha aqui em todos os seus ataques, cara. Esse último ataque... Vamos começar pelo primeiro, né? No caso, esse primeiro ataquezinho daqui... Aparentemente, ela literalmente só atira uma flecha pra frente. E, tipo, causa essa mini explosãozinha, digamos assim, tá ligado? Já na sua segunda forma... Deixa eu ver aqui de novo. É literalmente isso. Na sua segunda forma, ela já causa uma explosão um pouco maior. Só que ela continua aqui, tipo, só dando um tiro. Literalmente, tá ligado? O Aestá não fez muita animação diferente não, rapaziada. Eles literalmente colocaram um pouco mais de efeito. Só que é a mesma coisa, tá ligado? A animação, mano. Tipo, da primeira pra segunda. Ah, no caso... Calma lá. Parece que essa daqui, mano... Ó, ela tira... Ah... Ah, não. É a mesma coisa, mano. Eu achei que, tipo... Essa daqui atirava uma flecha e a outra atirava três. Mas é literalmente a mesma parada, tá ligado? Literalmente a mesma coisa. Enfim, a sua última animação que é a que interessa, mano, tá ligado? Que é a mais da hora que ela literalmente joga, tipo... A flecha lá pra cima. Forma essa parada mágica aqui. Fica caindo um monte de flecha, tá ligado? Essa aqui é a mais da horinha, mano. Inclusive, por causa que ela fica full away, fica muito, muito melhor, tá ligado? Mas... Beleza. Vamos vir aqui já, rapaziada. Pra gente ver ela com o buff da Idol, tá ligado? Vamos tacar aqui o buff da Idol em 250%. E vamos dar uma olhadinha aí, né, mano? Ela na sua versão full. E ela na sua versão entre aspas, faz story mode e raid, tá ligado, cara? Cara, ultimamente a gente tá tendo bastante dessas paradas aí, né, mano? Geralmente os personagens estão vindo com duas versões, digamos assim. Porque os upgrades são muito caros, né? Tipo, os últimos upgrades, mano. Geralmente é o penúltimo e o último, né? Mas... Beleza então, rapaziada. Vamos dar uma olhadinha aqui agora com o buffzinho da Idol pra ver como que ela fica, mano. A normal que dá pra gente utilizar em Storm Mode em raid tá com 1.65 milhões. Muito boa até. Que é a que dá pra gente utilizar aqui em Infinity e talvez em algum outro modo aí, não sei qual. Tá com 5.06 milhões, tá ligado, cara? Fala pra vocês que até curtir, tá ligado? Por conta que ela é full way, tá ligado, mano? Então, tipo, essa full way dando 1.61 milhões de damage em uma raid ou num Storm Mode, cara, compensa pra caramba, tá ligado? Porque, tipo, a gente gasta aqui em torno de 50 mil no máximo pra poder deixar ela nesse nível, tá ligado? E a Idol, bom, a gente sempre usa a buff da Idol. Então, tipo, mano, dá pra utilizar, tá ligado? É uma personagenzinha que dá pra utilizar, só que a sua versão aqui pra Infinity não compensa. A sua versão de Story barra raid compensa e realmente a de Infinity não compensa, cara. Deixa eu até dar uma olhada aqui sem o buff da Idol pra ver como ela fica, né, mano? 462 mil, é. Até sem o buff da Idol já dá pra utilizar ela aí em Storm Mode e em raid muito bem, tá ligado? Agora a outra não dá não, mano. Gasta muito, cara. Gasta muito pra pouco buff, digamos assim, tá ligado? Pouca diferença, mano. Mas, enfim, rapaziada, essa é a nova personagem, tá ligado, cara? Atalanta Outer, tá ligado, cara? Inclusive, comentem aí qual dos personagens dessa atualização vocês acharam melhor, tá ligado, cara? No caso, eu gravei todos pra vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de qual que vocês acharam melhor, é só dar uma olhadinha aí nos vídeos que eu postei dessa última atualização aqui. Nó está, tá ligado, cara? A gente gravou o Gojo, gravou o Topo, o Shoso, Borrando o Futuro. Essa personagenzinha aqui agora. Frankenstein. E eu acho que foi isso, né, mano? É, provavelmente deve ter sido, cara. Talvez eu tenha esquecido de algum... Ah, teve a Ryuko aí também, tá ligado, cara? E, bom, meu Top 3 de personagens dessa atualização, cara. Em primeiro, obviamente, o Gojo, não precisa nem falar o porquê, né? Literalmente por conta do seu TS infinito. Também está com o damage muito bom. Range dele também está absurdo. E ele ainda tem aquele outro TS, né? Que é a sua expansão de domínio completa. Que congela o mapa durante alguns segundinhos, tá ligado, cara? Top 2 aí. Eu colocaria a Ryuko Matoi, tá ligado? Pelo simples fato de que ela tem um ruptura muito bom. E F4E e o seu range também é gigantesca. Então, tipo, dá pra utilizar muito bem aí pra derrotar bosses. Inclusive, eu recentemente utilizei ela pra poder derrotar aí os bosses do Ticket Extreme, tá ligado? Foi a primeira vez, inclusive, que eu consegui passar o Ticket Extreme, tá ligado? Porque eu não estava conseguindo passar antigamente, né, mano? Mas, enfim, tá ligado, cara? Meu Top 3, o Choso, obviamente, né? Por conta do seu Bladezinho. E porque ele dá 40 milhões aí de damage no level máximo com Buff, tá ligado? Eu poderia colocar o Topo no Top 3. Só que o Topo é aquele personagemzinho que a gente só consegue utilizar pra Infinity. Tem uma ativa muito boa, né? Que dá 2 bilhões de damage, eu acho. É realmente uma ativa muito boa. Só que só dá pra utilizar pra Infinity, tá ligado? A de Altioso e a Ryuko, mano. Eles continuam muito bons, tá ligado? Meio que pra story e pra raid, pelo fato de que eles não são tão caros. E pelo fato de que eles têm efeito, né? O efeitozinho de Blade e o efeitozinho de Ruptura, né? Mas, enfim, rapaziada. Encerramos essa atualização por aqui. Agora a parada é só esperar a próxima atualização pra gente correr aí atrás de tudo, tá ligado? Inclusive, cara, o aparato que me chamou a atenção é que a maioria dos personagens vieram aí com suas versões Huawei, tá ligado? Literalmente, mano. Veio muito personagem aí com ataquezinho de Huawei, tá ligado? E tipo, a gente conseguiu pegar todos. Ou seja, a gente deve estar bem forte aí, né, mano? Pra poder tankar as próximas coisas que vinheram aí, né? Raids difíceis e tudo mais, mano. Mas, enfim, rapaziada. Esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixem o like, se inscrevam no canal e eu vou ficar no praquê, mano. Até a próxima. Valeu, falou-se.